Deus Jesus é fonte de alegria É o sol que brilha em meu viver Ele é o princípio da paz, é o grande eu sou Leão da tribo de Judá, majestoso criador, Deus é amor Leão da tribo de Judá, majestoso criador, Deus é amor É o Cristo, é o Cristo, bom Pai Fonte de alegria O amor da vida Há certeza de novo amanhã Lado a lado de Jesus o rei dos reis Sol da justiça, mestre criador Cristo é o sol da justiça, digno de louvor Deus Jesus a paz, traz harmonia Cura as feridas do meu ser É o conforto sempre em aflição, o meu guia e protetor Leão da tribo de Judá, majestoso criador, Deus é amor Leão da tribo de Judá, majestoso criador, Deus é amor Cristo é o Cristo, bom Pai Fonte de alegria O amor da vida A certeza de novo amanhã Lado a lado de Jesus o rei dos reis Sol da justiça, mestre criador Ele é o Cristo E ele é Cristo O ponte de alegria Ele é Cristo O ponte de alegria